Fala galera, tudo bom com vocês? Aqui é Paulo do canal Power Focus em mais um vídeo no canal e esse vídeo é da CIAP falando sobre as dúvidas que a galera postou ao longo dos outros vídeos e eu trouxe aqui para poder fazer pequenas respostas e fazer conteúdo aqui nesse meio de esse canal já que nós vivemos de conteúdo diário sem isso nós não conseguimos a regimentar os nossos índices de visualizações para gerar no final do mês o AdSense então tema do vídeo é esse né CIAP reagindo aos comentários mas antes de começar esse vídeo tem que fazer o mexendo o canal se você não é inscrito se inscreva se você já deixa o like ou desligue compartilhe esse vídeo toca a senha que você tinha tamo junto e o canal se merecer valeu ou pics fique à vontade faça no valor que você quiser mas se você não puder nenhuma coisa nem outra nós entendemos também e você pode fazer algo que é de graça que me dá muito canal que é o like desligue comentário compartilhamento inscrição principal se você puder aguentar as propagandas se isso aumenta o nosso AdSense e acima de tudo nós aqui nós temos o patrocininho da plataforma nova concurso que está lá link na o cupom de desconto está no link da descrição desse vídeo e dos outros vídeos também e aí você pode comprar e ganhar um descontinho via cupom do canal tá galera quais foram as dúvidas que a galera levantou sobre essa questão do concurso da ciap que se a gente for analisar aqui galera que que nós temos hoje hoje é 15 e daqui a duas daqui a duas semanas é dia primeiro de março tem que sair a um cronograma nomeação sei lá o que bom é já fiz vários vídeos desde a primeira semana de novembro vamos analisar aqui para vocês começarem a entender a timeline por aqui olha teve a divulgação da nossa queridíssima núbia do sindicato dos policiais penais por aqui ela divulgou no instagram dela e isso veio se arrastando final de semana final de semana de janeiro você sabe que é dia 30 eu viajei para o interior e voltei dia 8 comecei a fazer vídeo dia dia 9 cara hoje hoje são 15 e nada então essa é a grande a angústia de todos os aprovados porque eles querem a nomeação querem uma notícia querem qualquer coisa e até agora nós não vimos nada e este canal que faz a cobertura desse concurso da ciap desde o nascedouro quando foi dia 29 de julho de 2021 que saiu edital hoje são 15 de fevereiro 2023 e o concurso ainda não teve a tão sonhada tão aguardada é convocação para nomeação e posteriormente posse isso aqui deixa a galera um pouco agoniado quais foram as dúvidas que a galera levantou vamos lá responder rapidinho assim dizendo o seguinte os excedentes vão vão entrar já vinculados acabou o curso do curso direito trabalhando vai vai tá na mão não entendi a pergunta muito muito confusa mas não é assim não cara é a o curso de formação é uma etapa do concurso a pessoa se perder lá reprovado e sai né só quando tem a nomeação tá os excedentes excedentes vão pegar a canelada acredito que não mas você sabe né galera para que os excedentes sejam chamados é preciso a lei orgânica ser aprovada e o efetivo aumentado de 3.000 para 4 pelo menos tá isso todo mundo já sabe por questões humanitárias foi mantido os temporários aprovados não são mano não seja outra coisa porque assim vocês têm que entender que agora não tem concursado lá e não poderia tirar os temporários do nada quem quer ficar tomando conta do presídio né então é foi renovado por mais seis meses né que não pode renovar por menos ou é ou é seis meses ou a um ano ou dois renovou-se por mais um período de seis meses até acabar esse embrólio da nomeação e posse dois aprovado desse concurso agora de dois mil e vinte né e e todo mundo assumir lá e enfim e fazer a transição normal tá bom o que estamos cobrando é transparência não é uma questão de transparência né uma questão da galera é não estou falando contra vocês aprovados não entendam errado minhas colocações a pergunta é transparência não é é esperar na paciência diferente a administração ela não tem obrigação para com os aprovados é isso também precisa ser dito tá não é que eu seja contra pelo amor de deus a pessoa também meio confusa a administração não tem nenhuma obrigação para com os aprovados a administração ela pode usar o tempo que ela quiser e entender porque isso é um poder discricionário dela se ela quiser chamar um por mês dois por mês dez por mês ela faz então essa é a logística logística dos diretores lá das pessoas que mandam na administração eles que decidem de que forma eles vão chamando se eles quiserem chamar cinquenta a cada sessenta dias eles podem se você entrar com a da segurança provavelmente vai levar uma canetada do juiz porque ele vai dizer olha tá tudo certo administração chama como ela quiser não existe uma obrigatoriedade de nomeação de x número de pessoas conforme o desejo de quem está esperando não existe isso o que resta realmente quanto a nós que somos aprovados esperamos a nomeação é esperar a logística da administração no chamamento dos aprovados tá então não é questão de transparência é a questão de ter paciência tá isso não tá acontecendo conforme a necessidade dos aprovados isso é um poder discricionário é uma prerrogativa da administração pública eu nem precisava tá falando isso porque todos foram aprovados estudaram direito administrativo sabe como a banda toca né mas enfim Paulo amigo você estuda tanto e não tá vendo ilegalidade nisso tá vendo acabei de falar uma coisa e a pessoa me tasca isso ainda bem que já passou né que se fosse fazer uma prova agora de marcar ou discursiva discurra sobre é o princípio da discricionariedade da administração pública provavelmente essa pessoa ela não ia acertar porque ela tá falando de ilegalidade aonde que tá tendo ilegalidade a administração ela tem um prazo de dois anos prorrogar por mais dois ou seja se ela quiser chamar faltando dois meses do último período de três chegando aos quatro anos ela pode fazer isso não existe uma obrigatoriedade de chamamento mas eu entendo a ansiedade de todos que passaram em querer ser nomeado logo mas isso não dá o direito da pessoa cometer a tecnia está impropriedades intelectuais não podemos chegar nisso você pode arguir de outra forma que a administração não precisa ser tão tão morosa para chamar os aprovados mas ela tem o direito de fazê-lo como assim entender o direito de trabalho ocupa o mesmo carro que você tá olha só essa cara eu não vou continuar essa leitura porque isso é que mostra que a pessoa ou ou ela não ou ela pulou essa parte do estudo do direito administrativo ou sei lá o que né porque não é possível que a pessoa me faça um comentário desse realmente achando que tá certo tá então como eu não tenho obrigação aqui intelectual de ensinar ninguém se a pessoa tá com esse conhecimento e vai assumir um cargo público e vai trabalhar vá bem né mas isso essa pessoa no universo dos concurseiros das provas vai ter problemas tá vai ter problemas isso mostra que a polícia penal sempre foi vista com pouco interesse pelo governante os guerreiros já fizeram tudo que deveria ser feito são mais que merecido para a nomeação imposta e muitos que estão desempregados apenas esperando pois é aquela história que eu falei né é no tempo da administração não no nosso tempo de aprovado tá me desculpe para o pai de família ficar desempregado sem comida mais uma vez também claro que sentimos isso mas infelizmente não podemos fazer nada temos que esperar o tempo da administração infelizmente tá bom galerinha infelizmente do jeito que o governador tá cagando pra gente aprovado eu não duvido nada que ele faça outro concurso ao invés de chamar os excedentes esse aqui não é desaprovado né são dos excedentes o sindicato precisa ajudar primeiramente os aprovados depois se brigar pelos excedentes eles estão fazendo tudo o contrário que doideira não estão brigando por todo mundo só que os aprovados já estão garantidos excedente não tá aqui o leo leo valeu amigo mas seus seus comentários são longos vamos lá mais uma vez obrigado paulo pela comunicação que você traz em seu canal tudo que o se ap e se pla de não faz e você compensa com muita gentileza obrigado amigo sucesso aí na nova profissão tá infelizmente entendemos que tudo está ocorrendo dentro do direito da reserva legal sim concordo com você é um argumento bem é pautado na na técnica jurídica no entanto pedimos mais publicidade da informação bom não é publicidade amigão é paciência realmente porque eles não são obrigados a informar nada eles estão lá tratando eles podem falar para você assim que tudo tiver resolvido o que será publicado no diário oficial aguarde é mais ou menos que eles vão dizer ou seja não é uma questão de publicidade é uma questão de paciência porque a gestão pública tem o tempo dela então a gente não pode obrigar e nem dizer para eles que eles têm que ficar nos dando feedbacks não é que foi assim que funciona com a devida vênia no seu argumento tá bom leo não se trata em quando será mas trata-se de como ocorrerá parece que a administração pública se preocupa mais em medir palavras e menos de realizar um cronograma que possa acabar com todo esse estresse concordo com você mas entra naquilo que eu te falei né é mais a questão de espera paciência do que realmente obrigar a administração a agir conforme a nossa necessidade infelizmente amigo não corroboro com como está sendo tratado vocês mais eles estão no direito deles né mais uma vez quero relembrar todos envolvidos na seap e seplage que os 1891 desempregados estão aguardando o comunicado para saber se para saber se torna-se necessário arrumar outro trabalho a longo prazo ou apertar sempre mais um pouco verdade se concordo contigo poderia ter uma notinha isso se chama publicidade da informação não é publicidade amigo é mais a questão de feedback né porque o concurso já foi homologado as próximas etapas é esperar não há o que se fazer ele sabe que tem que ser nomeado de vocês mas eles vão fazer isso pelo canal oficial que eles fazem que é o diário oficial se até agora não publicaram nada porque ainda não tem nada é isso a resposta que eles podem dar para todo mundo né e deveria ser a bandeira oficial da administração pública com certeza é a bandeira oficial mas é como eu disse o concurso agora tem uma próxima etapa então eles têm ao longo de dois anos prorrogar por mais dois e lançar um cronograma de como eles querem nomear então tá tudo certo até então né infelizmente até o momento a eficiência parece não está funcionando não eles são eficiente mas vocês queriam que fosse logo todo mundo mas não é assim que funciona né deveria né logo corrigir deveria mas não tá sendo né e essa coisa dos estados estarem sofrendo com a falta de cms não vai atrapalhar também do concurso não não vai atrapalhar a turma 2 aí não chamar a primeira pessoa tá sonhando não calma a turma 1 vai ser chamado logo logo tem que esperar já primeiro de março tá chegando se não acontecer nada aí não sei né vai ter que esperar realmente o momento que eles quiserem divulgar informações mais cabais a turma 2 tem que esperar a aprovação da lei é orgânica é só isso esse concurso tá viver tá um verdadeiro primeiro de abril é verdade o receio é uma primeira convocação com uma espécie satisfação restante ficará deus dará afinal de contas o concurso é válido por dois anos por agar por igual período finalmente alguém com lucidez e disse o que realmente é a verdadeira técnica jurídica não é aquilo que nós gostaríamos que acontecesse mas se acontecer a administração está dentro do direito dela e dentro da legalidade infelizmente outra espero que não seja assim no entanto penso que será dessa forma primeiramente a mera comunicação o noto da seap não quer dizer absolutamente de nada o concurso inteiro e a prova disso em que né amigo não se fala onde porque não é local né em que a seap em várias ocasiões utilizou da informação para acalmar os ânimos e depois mudar a sequência das datas verdade isso é verdade nós não podemos esquecer disso em segundo plano uma nota que deixa no comunicado o espaço de tempo entre março e junho se nenhuma publicação oficial o cronograma completo de data documentos exames em lista é mais um instrumento para enrolar os aprovados e levar os sobreviventes a banho-maria sim verdade realidade é garantir os contatos de depurar até junho e depois contratar uma pequena parceira de aprovado para corroborar os contatos do PSS tudo não passa de uma política manipulação informação entendi mas de certa forma não deixa ser uma realidade infelizmente desse jogo de xadrez somos meros peões e devemos agir com humildade e aguentar o máximo cara perfeito esse comentário eu sei de quem é a situação se torna mais complicada para quem vem de outro estado e não não há previsão e não há previsão de nada isso aqui eu concordo plenamente cara eu sei quem é tá eu linda agora em comentário dele e falou tudo é isso aí verdade aí não tem que fazer muita coisa só esperar realmente somos somos peões nesse tabuleiro de xadrez vai dar certo para todos excelentes sim vai dar é já estar na hora de fazer protesto chamar menino não não espera espera sindicato não decide nada de cá até só para cumprir tabela e ficar esse bem não também não é isso você vai ser sindicalizado não fale isso dos seus coleguinhos da instituição no caso devemos ser juntos sindicato não deveria não decidir nada mesmo convocação é com a administração sim eles nunca disseram nada sobre isso não sei porque a pessoa fala uma coisa coisa dessa né e nunca falaram que decidiram alguma coisa só participaram do processo ela que paga o salário de cada servidor sindicato busca melhoria para cada corria assim não entendi no meio no final a gente toma no meio ficou confuso e parece a Dilma vamos deixar a meta aberta mas quando a gente atingir a meta a gente dobra a meta que confusão quem manda não também não é assim tá também não é assim já já saiu uma notícia péssima para nós aprovado já nem é novidade a gente ganhar notícias ruins acredito que no que no que o senhor Demetrios falou dia primeiro será nossa com a nomeação assim esperamos boa tarde paulo o povo de fora do estado precisa de um tempo necessário para os exames sim verdade tomara que ele dê esse tempo para vocês ninguém sabe de nada especulação pela vez vai ficar mesmo para junho quando o contrato contemporâneo não sei concordo especulação e comunicação oficial nada que realmente possa considerado válido para planejar as passagens de hospedagem quero lembrar que estão na mesma situação de quando deveríamos começar com informação em junho e administração pública comunicou o real cronograma nos suplementares do segundo tempo prejudicando música de dados que tinha planejado a mudança situação é a mesma e administração pública é bem conhecida para fazer isso somos refém de sistema político que joga com gregos e troianos com a renovação do temporário a chance de sermos chamados em junho é grande infelizmente precisamos manter a calma e segurar até começar algo concreto boa concordo com esse comentário fonte da minha cabeça cronograma já existe isso é fato acredito que querem divulgar algo além disso por isso não querem soltar logo surpresas virão não veio nada só espero que no mínimo não peça exames os habitantes de grandes gastos financeiros verdade tomaram a verdade tem que ser dita eles estão falando e já faz de um mais de um mês que a nossa ameaça o cara primeiro de março imagina a filhação e a falta sensibilidade se não acontecer não ocorrer pessoal esse concurso é concurso estadual um concurso um concurso sério tem concurso municipais por aí que tá mais organizado que da seapa muita gente está passando necessidade só deus sabe o que passamos até chegarmos onde chegamos só falta a seap eu vou fazer a polícia penal já é o melhor do brasil sim esta é uma guerra para convocar os aprovados e perder os votos contratados o que me deixa triste é o sindicato e algum secretário dando especulação esperança para uma suposta t2 pois a certeza é que mesmo com a posse dos contratos que eu concluí o curso vão renovar os contratos só cego não ver aqui é uma crítica veja essa semana como limite para publicar o cronograma caso esqueça o primeiro de março é no caso não veio pior é saber que a maioria tá esperando o março para que ele correr atrás do seu direito sendo assim possa nossa posse só o final dos contratos temporários se quisermos posse em março de correr atrás agora o nosso direito para fazer balanço cronograma pois é o direito é até o final do da os quatro anos esse é o direito tá por enquanto a administração faz o que ela bem entender infelizmente tá regra do jogo esqueça esse março mês de março programas para julho sendo assim você não fica criando expectativa a toa entendi a meu ver o mais provável é que a nomeação seja feita a partir do mês de junho devido ao termo de contato temporário abraço grande pau tamo junto valeu amigo mais um um item grande em dezembro a gestão pública é se a principal jogaram com os aprovados usando a data da homologação para sempre publicar a lista com os nomes de nenhuma informação útil quanto ao próximo cronograma que deverá estar pronto desde o fim do curso de informação em janeiro devido a algumas repercussões das mídias sociais do sindicato da categoria jogou algumas datas aleatórias para esfriar os ânimos das datas essas que não podia ser declarado é declarada oficialmente por por serem parte de conversas supostas com a administração pública na verdade essas conversas não passaram especulação e acordos políticos acordos este que priorizam os e renovos dos contratos temporários até junho deixando no banco de reserva os dois mil aprovados de fevereiro se fala no dia 1º de março até improvável pelo curto prazo considerado os exames documento ameaçã pode incluir o tempo dos candidatos e outros estados encontraram encontrar hospedagem e passagem em março falaremos das novas datas previsão para abril em abril mês da mentira teremos mais enrolação da administração pública para empurrar os candidatos até o fim do contrato temporário cujo vencimento foi para junho resumo da história mentiras e manipulação para levar os aprovados ao segundo semestre de 2023 essa é a verdade do qual eu quero estar errado nossa foi grande isso aqui paulo você sabe que é ilegal também tem um temporário tanto tendo concurso homologado não tá ligado né não tá não vai legalidade não fizeram concurso e vão colocar porque eles não estão ocupando os cargos públicos né não acredito mais primeiro de março onde acabou finalmente finalmente muitas mensagens minhas aí bom galera vocês viram aí muitas muitas informações agora vou fazer um próximo vídeo já vendo o que o pessoal da comissão dos aprovados conseguiram ontem né dia 14 que foi o dia da manifestação deles é para pegar informações lá na seapa espero que tenham conseguido alguma coisa vamos ver o que eles disseram no instagram deles tá certo então é isso e se você tiver dúvida comente fala o que você acha diga aí seu palpite e vamos esperar cenas dos próximos capítulos desse grande concurso que movimentou esse canal concurso da ciap polícia penal que pode até me briga não é concurso da ciap é concurso da polícia penal então pronto corrigido aí tá certo então é isso galerinha meu nome é paulo que eu não apoio foco se você não se inscreve se inscreva se você já deixa o like ou dislike compartilha esse vídeo toca seletinha tamo junto e até o próximo vídeo tchau tchau